O mundo também vai ouvir O seu machista, o seu machista Isso aqui não é só sexo, a saúde é bem maior O seu machista, o seu machista O machinão é só ver quanto à tal O seu machista do seu machista O seu machista, o seu machista Amém. 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 Amém.